Rick, o que é isso aqui, cara? 30 anos de música, cara, aqui nesse livro aqui, cara? Pois é, né, João? Passou o tempo, né? Eu era seu fã, hein, meu? Era pano que eu ouvia você. Como é? Você não é mais, cara? Não, eu era seu fã da sua banda, né? Você não é mais meu fã, cara? O que aconteceu, cara? Pensei na bola com você alguma coisa, cara? Era moleque, assim, garoto, ouvindo você lá com a sua banda e tal e... Cara, assim, pra mim, assim, ó, na minha cabeça, cara, você é um grande descobridor de bandas que eu não gosto. Então, viu? Entendeu, cara? Não que eu não goste de Mamonas Assassinas, cara, mas, pô, você, o Zemo lá, cara, porque você foi no 22 até que é legal, o XXX0, Fresco, que são até meus amigos que eu gosto dos caras, cara, mas é uma lambeção de... Qual é que é a sua, cara? Qual é que é, meu? Cara, é muito bom você perguntar isso, viu, João? Porque, assim, eu não sei qual que é a minha, cara. Quando eu comecei... A minha vida musical começou, acredite, se quiser, muito em função das coisas do punk, né? Sim. Eu lembro que teve um show na Praça da República, que eu fui, que tinha você, o Verminória, e aí eu fui nesse show, eu fiquei impressionado, eu falei, puta, eu queria ter uma banda, tal, punk e tal, e eu gostava de brigar, aquelas coisas bestas de moleque, né? Só que aí, de repente, foi rolando uma história assim, eu acabei indo pro hip-hop, porque eu também gostava, né? Então, eu descobri que eu gostava mesmo de música. Então, eu acho que essa é a minha onda. Eu não tenho muito uma coisa assim, olha, eu sou produtor de rock, eu sou produtor de música pop, eu sou produtor disso, daquilo. Eu gosto de trabalhar com música e eu sou feliz, então, eu devo ter lançado muitas bandas que você não gosta e muitos artistas que talvez você goste. É um artista, uma banda que você descobriu ali, foi o Charlie Brown Jr. Você gosta do Charlie Brown? Cara, não sou fã da banda, mas eu cheguei a ser muito amigo do Chorão, cara. Entendeu? No finado Chorão, cara. Pois é. O que você viu do Charlie Brown? Você falou assim, esses caras vão fazer sucesso. A energia da banda, as letras do Chorão. O CPM 22. A pegada inovadora, que era um hardcore, com uma divisão de vocal, que me lembrava os punks. Sim, era o Badawi cantando, me levava... Naturalmente, o hardcore melódico e o CPM 22 vem do punk, né? Isso, me lembrava, mas ele conseguia encaixar bem a letra em português. Agora, o Mamonas Assassinas, cara, todo mundo que ouviu na época, falou, esses caras são uma merda. Você pegou, viu e falou, esses caras vão fazer sucesso. O que você viu neles? A zoeira, a zoeira. As letras. Cara, eu lembro que eu estava na MTV. Era bom demais. O Cacá Marcondes falou numa reunião, ele falou, pensem o que quiserem, torçam o nariz. Mas a maior banda do Brasil, nesse exato momento, é o Mamonas Assassinas, cara. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não, parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia.